Música Cumprimentando aqui, estamos recebendo a Amanda Thaís Momesso Garcia, da indústria de máquinas Momesso, de Birigui. E a Amanda foi uma ex-aluna nossa da Engenharia Mecatrônica, formada em Controle e Automação, formada em 2010. 2010. 2010, né? Depois de lá já traçou uma trajetória bastante grande em relação à indústria em que ela está empenhada, junto com o pai, que também foi um ex-aluno nosso, o Evaristo. É, teria um grande prazer de recebê-lo aqui nesse momento, mas é devido aos compromissos profissionais aí, não teve condições de estar conosco, né? Mas a Amanda é gerente de operações sênior da Momesso, com mais de 15 anos de atuação, é, logo, então, já na sua graduação você já estava inserida dentro da indústria, né? Já. É, e hoje venho aqui conversar conosco, falar um pouco dessa sua trajetória como acadêmica, formada pelo Nis Salesiano, e depois aí essa trajetória toda profissional dentro de uma indústria, né? Indústria mecânica de máquinas, né? Sim. E isso nos traz, assim, uma grande satisfação de ver o crescimento de muitos dos nossos ex-alunos aí progredindo nesse campo profissional. Então, é, assim, a Amanda, como trata-se de uma ex-aluna, ela poderia nos falar um pouco da sua trajetória dentro da graduação, e logo em seguida, assim, Amanda, você, como você iniciou dentro da empresa, né? Qual foi a sua atuação dentro da empresa, já na graduação, e de lá pra cá, como é que se progrediu isso? Certo. Né? Primeiro, eu quero agradecer o convite, é, voltar pra casa. Isso. E eu entrei na graduação em 2006, e eu tinha bastante curiosidade, porque a engenharia mecatrônica, pra mim, era uma coisa bastante completa, considerando que a gente tinha a união aí de mecânica com eletrônica. E, logo no começo, a Unice Salesiano sempre proporcionou aí programas pra gente aprender, conhecer, conseguir também identificar onde a gente conseguia se inserir dentro da engenharia. E, logo no começo, nós tivemos uma oficina de JavaScript, tava lançando o Java na época, e ela deu, assim, uma visibilidade de toda parte de programação, computação. E, eu acho que o Salesiano, durante esse período, esses cinco anos do curso, ele sempre proporcionou a, essa, é, essas oficinas fora de aula, é, programas sociais, a gente, é, eu tive dentro do grupo que fez o, o desenvolvimento do aquecedor solar com material reciclável, pro APAI, em 2008. É verdade, hein? Faz tempo. É verdade. A gente chegou até a expor em uma, em uma feira do APAI, na época, e a gente tava, a, iniciando uma parceria com a Unesp, na, na ocasião, e a gente também participou de um grupo de pesquisa e desenvolvimento pra acionamento de um braço robótico, é, usando microcontrolador. E, eu lembro que, eu lembro que, nós tínhamos vários, vários mini cursos, então, é, nós, nós tivemos mini cursos com Parker, é, com empresas de, de software, CLP e HM, e, na época, era uma coisa relativamente nova, não tava tão avançada quanto tá hoje. E, e, programar no microcontrolador, ter aquela visão, na época, de que, na verdade, o que a gente tava fazendo poderia ser inserido dentro de uma, de uma, de uma, IHM, de uma tela de interação homem-máquina. É, era, é, foi bastante gratificante, pra minha parte, conseguir enxergar que a gente conseguia, a partir de um pensamento, de uma, de uma criação, de desenvolvimento, de uma pesquisa, conseguiria transformar aquilo em um produto e trabalhar com esse produto. E, logo, em seguida, né, desse trabalho, a gente recebeu palestra de, palestrante de, de empresas, de, de controladores, e, toda essa assimilação, essa, essa, é, comunicação com eles, essa interação, é, deu muito ânimo em relação ao curso. Perfeito. Então, é, essa, essa sede de querer entender, de querer conhecer, de ver as coisas, é, foi uma coisa que me perseguiu durante toda, todo o curso. Até pra você ver, né, Amanda? É, agora, a tecnologia, com a chegada das tecnologias, novas tecnologias, a gente vê que tudo se muda constantemente e rapidamente, né? Sim. É, a evolução. Agora que você falou desse aquecedor solar, eu me lembrei, é, era feito com garrafas PET e caixa de leite, né? É. Que, é, aproveitava-se aquela, o coletor era a caixa de leite lá, virada ao contrário. Sim. Isso foi bem arcaico, que era, é, o que nós chegamos hoje com as placas solares, né? Exato. Naquela época, é, vocês já estavam desenhando o aquecedor solar, utilizando esses materiais aí. Você vê, em 13 anos, houve uma disseminação muito grande da tecnologia e nós recebemos hoje placas solares em qualquer residência. Sim, é. Eu lembro que foi feito pra pai pra aquecer a piscina, né? Foi, pra piscina. A intenção era aquecer a piscina pra que os, é, os internos lá pudessem usar a água aquecida durante todo o tempo. Sim. Foi mesmo. Então, você vê como muda, né? E com isso, o curso também, ela vem, ela vem se desenvolvendo, sabe? Do que era antes, em 2010, quando você terminou, a matriz curricular vem se renovando, todas as disciplinas vêm se adaptando às novas, às novas necessidades do mercado, né? Tudo isso. Naquela época, se você via essa necessidade de um aquecimento, isso se transformou numa tecnologia hoje bastante inovada, e que a gente tem em qualquer residência, em qualquer indústria, né? Sim. Com grandes tecnologias, avançadas tecnologias já implementadas. É. Foi um protótipo. Foi. E assim, de quando eu cursava mesmo, de 2006 pra cá, eu acho que a tecnologia, ela cresceu muito. Então, não só em termos de inovação, mas a velocidade com que as coisas aconteceram. Quando a gente falava de uma, é engraçado, mas em 2006 até 2010, a gente falava de uma tela IHM, ou um microcontrolador, um CLP, e ele não tinha muita variação em relação à capacidade, à performance. Você não tinha um modelo diferente lançado com um intervalo menor do que dois, três anos. E era difícil você ter um leque de marcas pra fazer aquisição. Perfeito. Então, a gente ficava restrito porque o custo era muito alto e a tecnologia, ela era, de certa forma, estável. Hoje, a cada seis meses, você tem uma tecnologia nova sendo lançada no mercado. E você já não aceita mais aquela capacidade limitante. Se não tiver condição de você estender a capacidade, de você conseguir colocar uma expansão analógica, uma expansão digital, você até desconsidera aquele controlador. Porque o mercado tem uma dinâmica tão grande que a gente precisa estar o tempo todo estudando e acompanhando pra conseguir ver, pra conseguir entregar a tecnologia junto pro mercado. Então, é gostoso ver como essas coisas caminharam, como elas cresceram. E também, de certa forma, ser parte dessa velocidade de mudança. Porque eu acho que a engenharia em si, ela te proporciona conseguir ter essa dinamicidade. A gente, quando vai fazer cálculo ou tomar alguma decisão, a gente tem que ser rápido. A gente não pode, de certa forma, ficar pensando ou executando muitas e muitas pesquisas. A matemática é exata. Exata, é verdade. Então, é muito objetivo. Eu acho que a engenharia em si, ela te ajuda com essa objetividade. Com essa tomada de decisão. Tem que ser objetivo e dinâmico, né? Tem. Pra você ver que, talvez, vocês foram os precursores aí do aquecedor solar. Ainda quando o aluno, né? Quando o aluno que vocês estavam num grupo aí, de lá pra cá, você vê que todas as tecnologias evoluíram muito rapidamente. Sim. E isso, acredito que você aplica também dentro da indústria. Porque se você já estava lá, de lá pra cá, a indústria em que você está inserida, acredito também que se inovou e se renovou muito nesses últimos dez anos, não é isso? Sim. Então, é assim, porque muitos acadêmicos nossos aqui, eu não digo muitos, mas uma grande parte, quando saem assim, vão pra área acadêmica também. Eles preferem partir pra área acadêmica. Nós temos muitos professores concursados em universidades públicas, federais, e você partiu pra área industrial, né? Houve assim, essa opção foi sua ou foi pela necessidade ou incentivo do pai? Ela foi bastante, eu acredito que ela foi bastante minha. Eu tinha uma visão acadêmica, até cheguei a cursar algumas disciplinas de mestrado. Eu lembro disso aí. Mas, quando eu fui pra... Eu fiz um estágio no Pará, na Alina Hidrelétrica de Tucuri, com dois colegas, o Paulo Sérgio, que inclusive é professor da Unesp. Professor da Universidade Estadual. E também com o Mark, e entender um pouco de como funcionava a dinâmica da empresa, me fez entender, me fez ver algumas opções, um mundo que eu não tinha considerado. E eu comecei a estagiar na empresa da família, eu já tinha tido participação lá, até eu sempre tive presente, porque quando eu era pequenininha, o meu avô que fundou a empresa, ele me levava pra fazer companhia pra ele. Então, é uma coisa que sempre teve no sangue. Eu tava enraizado. Tava enraizado. Mas, mesmo assim, eu tinha a visão de que é uma empresa pra sementes. Então, o que eu ia fazer com o meu curso de mecatrônica numa empresa de sementes? Eu não tinha isso muito claro pra mim. E na ocasião, quando eu comecei a estagiar, a gente tava fazendo exportação. E precisava de alguém que falasse inglês. Como eu falava inglês, tinha feito curso fora e tudo mais, meu pai me convidou pra estar acompanhando as questões de exportação. E eu comecei, devagarzinho, a entender como as coisas funcionavam, o que era. E em 2010, a gente entrou num projeto industrial. E em 2011, precisava de uma pessoa pra gerenciar o projeto. A nível de cronograma, acompanhamento com o cliente, fazer verificação de escopo. E eu acabei me oferecendo. Entrou a engenheira, né? Ele perguntou, você quer? Eu falei, eu quero. Eu falei, eu vou. E eu me apaixonei na questão de gestão de projetos. E aí, o mestrado que eu fazia, ele sempre é mais dedicado a estudo, a pesquisa. Perfeito. E enquanto a dinamicidade da empresa me atraía muito. E aí, chegou num ponto que eu tinha que viajar demais, então eu não conseguia frequentar as aulas de mestrado. E eu tinha que decidir, ou eu viajava, ou eu fazia o mestrado. E aí, nesse ponto, eu falei, não, eu acho que eu nasci pro mundo corporativo, e não pro mundo acadêmico. Quer dizer que nessa trajetória aí, o ramo de atividade da empresa mudou totalmente, né? Para o que é hoje, porque se era exportação de sementes, trabalhavam com sementes para se transformar numa indústria, houve aí um progresso, né? Houve uma transformação, né? A gente passou, acho que, por diversas transformações dentro da empresa. O nosso ramo é maquinária agrícola, com foco em tratamento de sementes. E a gente, né, sempre teve... A indústria foi fundada em 62, com foco em manutenção para maquinária agrícola. Em 88, iniciou a produção de máquinas para tratamento on-farm, que é o que o pessoal faz de tratamento em campo, para produtores. E aí, em 2004, mais ou menos, a gente começou a produção na linha industrial. Mas, em 2010, foi quando a questão do tratamento industrial para sementeiras começou a surgir. Então, as empresas de produção de semente, elas começaram a surgir e a se... A tomar força, a tomar corpo. Hoje, elas estão muito mais avançadas. A gente tem um volume de empresas de sementes muito maiores. Mas, naquela época, era um início. Quando a gente entrou nesse negócio de gestão de projetos, era uma coisa nova para a empresa. Hoje, grande parte do trabalho está envolvida com a questão da indústria de sementes e na gestão de projetos e serviços que são entregues dentro desse cenário. Então, é de um ramo de atividade para outro. Houve uma sequência, né? Vocês estão no ramo das sementes, mas com outros projetos. Já se implementou para máquinas, né? Aí vem a atuação do engenheiro. Como a gente fala que você é uma engenheira formada. Eu acho que o engenheiro está, assim, inserido em todos os ambientes de uma empresa. Desde a área administrativa até a área industrial, projetos. E a gente sempre procura uma ênfase no que o engenheiro pode estar aplicando aí. Dentro dessa indústria, a sua formação foi relevante para que desse esse boom? Eu entendo que sim. A engenharia mecatrônica, ela me proporcionou enxergar como as coisas poderiam ser unidas. E eu até brinco, né? Porque eu falo, eu não tinha visão de quanto a engenharia poderia estar influenciando uma semente. Poderia ter impacto em uma semente. Para mim, agronomia e engenharia seriam coisas diferentes. Perfeito. E eu falo que eu sou apaixonada pelo fato de que a gente faz equipamentos que tem como função manter uma semente viva. Porque a semente, de fato, ela é um ser vivo. E a gente precisa gerar capacidade nela de se desenvolver depois do tratamento. Então, eu tenho que ter uma série de estudos, de performance, de engenharia a nível técnico, de como se comporta a semente para que eu consiga entregar um produto que tenha qualidade e eficiência no papel que ele vai desenvolver. E tudo isso sem prejudicar a semente para que ela possa, de fato, entregar a planta no futuro. Então, é uma interação e uma dinamicidade no processo muito grande. E o tempo todo a gente tem, de certa forma, os produtos químicos que são aplicados à semente, eles são como remédios. O tempo todo você está desenvolvendo novos produtos, novas formas de aplicação. E o tempo todo a gente tem que estar acompanhando isso. Então, existe a necessidade de estar envolvido o tempo todo com essa inovação de mercado. E estar aprendendo com o que está acontecendo. Perfeito. Então, até para tratamento de sementes, nós temos aí a inovação de tecnologia para que isso aconteça. Sim. E isso tem que ser constante também. É uma evolução que se propaga aí no tempo, né? Sim, exato. E a gente, nós temos conversado também com alguns empresários, né? Assim como você, está inserido na indústria. E a gente vê que existe uma falta de mão de obra bastante carente hoje no Brasil. E eu acho que esse impacto ainda vai acontecer com mais rigorosidade daqui a cinco anos. Que é, nós tivemos essa época da pandemia, a formação dos alunos foi, assim, bastante baixa. Eu não digo só no salesiano, é a nível de Brasil mesmo, no mundo inteiro, né? Vocês sentem essa carência de mão de obra dentro da sua indústria, por exemplo? A gente tem uma percepção de que o pessoal deixa de ter uma visão do todo que ele pode proporcionar dentro de um ambiente corporativo. Perfeito. Então, por exemplo, um engenheiro, ele não necessariamente precisa ir para uma área de desenvolvimento. Ele pode estar envolvido numa área de planejamento de produção. Que, se você tiver uma formação técnica, vai te ajudar muito na questão do planejamento de uma empresa mecânica. Então, você consegue fazer avaliação de tempo de produção, consegue fazer avaliação de material. Você consegue identificar se alguma troca que está sendo sugerida, ela é pertinente ou não. Enquanto que você também tem a questão de processo de fabricação. E aí, no processo de fabricação, o pessoal tem aquela visão também de que existe uma engenharia dedicada a processos. Não existe uma engenharia dedicada a processos. Eu acho que a engenharia, ela é um tema abrangente. Então, se eu estou trabalhando com uma questão de elétrica, a engenharia elétrica, ela pode me ajudar na questão de definição de processo de montagem. Não necessariamente eu preciso estar na engenharia de produção para isso. A gente é uma indústria de fabricação de equipamentos mecânicos, que tem uma equipe de automação integrada. E eu tenho uma grande parcela de engenheiros civis trabalhando comigo. Olha aí, hein? Por conta de desenvolvimento de layouts, por exemplo. Perfeito. E acompanhamento de implantação de projeto em cliente. Então, eu vejo que a engenharia, ela te permite muitas interfaces dentro de uma empresa. Processos de qualidade, processos de suprimentos, um comprador técnico. Só que, às vezes, a gente... E eu falo por mim também. A gente sai da faculdade com aquela visão assim, eu quero ser engenheiro de prancha. Engenheiro de projeto. Projetista. E, às vezes, a gente perde a oportunidade que a gente tem na nossa frente de conseguir desenvolver o nosso trabalho, o nosso papel, em outras frentes. Eu acho que as oportunidades estão, mas, às vezes, a gente não sabe agarrar essas oportunidades. É o que eu sinto dos novos formandos. Dos recém-formados, da questão do estágio. As vezes, fica tão focado naquilo que é a base do curso, da academia, que esquece que ele pode abrir e se desenvolver e aprender. Olha que bom, hein? Isso é o que a gente chama de equipe de integração, né? Existe a integração de várias áreas da engenharia para que se construa o processo de uma indústria, né? Sim. Assim que você falou, o departamento de compras, por exemplo, de uma empresa como a sua, ela necessita realmente de um engenheiro, porque para a compra da maior parte de equipamentos ou componentes ali, existe a necessidade de conhecimento do material, né? Sim. Que é o material técnico e que envolve ali a especificidade da engenharia. Sim, é só para, não necessariamente no meu negócio, mas falando da questão do mundo corporativo em si. Ah, sim, perfeito. Nós temos clientes, por exemplo, que o comprador, ele não precisa ser técnico, mas antes dele realizar qualquer compra, passa por um departamento de engenharia que faz homologação de todos os itens que vão ser utilizados. E esse departamento de engenharia responde para uma área de manutenção, que depois ela vai, que antes de ir para a compra também, ela vai definir se aquele item que foi homologado, ele é um item de facilidade, de troca, de substituição. Então, existe muita integração e muita oportunidade. É, até senti uma questão, né? Acho que até você já comentou, mas a questão da integração. Nós falamos aí, mas existe assim, a engenharia clássica, hoje você tem engenheiros agrônomos lá também. Temos também. Tem engenheiro agrônomo, né? Sim. Porque trata aí da questão da agronomia também, né? Sim. Então, a gente vê que dentro de um complexo industrial, qualquer que seja atividade ou ramo de atividade dessa indústria, existe realmente a necessidade da integração de várias áreas da engenharia, quer seja elétrica, mecânica, agora, com mais intensidade que a questão da mecatrônica, né? Sim. Que é voltada para a automação, todas as indústrias estão voltadas para a automação também, né? E aí entra o pessoal da agronomia junto. É. É muito interessante isso aí, né? E assim, dentro da indústria, a gente falou de uma trajetória bastante rápida e necessária durante esses últimos anos aí. Daqui para frente, como você vê isso para que os novos engenheiros que saírem para o mercado, né? Tenham, assim, capacidade de ingressarem nesse novo ritmo da, não digo automação, mas a inovação da indústria. Que a questão da indústria 4.0, algo assim, né? Sim. É, eu vejo que existe uma necessidade de pensamento crítico e de análise. Então, eu vejo que a indústria 4.0, ela traz dados. Então, a função da indústria 4.0 é para tomada de decisão. E a gente está falando de uma geração que está inserida dentro de informação, dentro de dados. Eu sinto necessidade, eu acho que, para essa turma de estudantes, assim como para mim e para todas as pessoas que estão envolvidas na engenharia em si, é importante a gente estar envolvido com a análise e com a identificação e solução de problemas. Então, muitas vezes, a gente é acostumado, por uma questão cultural, a identificar o problema e não pensar em como resolver. Existe um problema, pronto, parei. Perfeito. Então, precisa da proatividade. E cabe a gente a buscar isso. A estudar, a identificar aquilo que o seu perfil, que está adequado ao seu perfil, que você se identifica. E aí, correr atrás para buscar informação, para conseguir julgar aquela informação que você recebe. Hoje, a gente recebe, é bombardeado o tempo todo de informação. Mas a gente, muitas vezes, não para para fazer uma análise da informação que está recebendo. Isso é verdade? Como essa informação chegou? Como esse número foi gerado? Exato. Para eu obter o número, eu consigo obter esse número de outras formas ou conseguir um resultado melhor com a mesma metodologia que eu faço. E aí, eu tenho todo o cruzamento de disciplinas. Que a própria engenharia, na minha época, tinha filosofia. Eu acredito que nós ainda temos. É obrigatória. Que ensina a gente a pensar. Que dá esse senso crítico. Então, a gente precisa usar. Não é porque eu fiz o curso e aí aquela disciplina era chata e eu não prestei atenção que ela não vai me ser útil no futuro. Muitas vezes, a gente faz associação de informação, e eu mesma, com coisas que a gente viu na graduação, com coisas que a gente discutiu com o professor. Então, é importante a gente estar sempre aproveitando todas as oportunidades que a gente tem de aprendizado. E a universidade é um local onde você consegue isso o tempo todo. Com professores, com colegas, trocando conhecimento e levar isso para fora. Às vezes, a gente sai da faculdade e eu brinco que engenheiro é tudo concorrente, né? É engraçado, porque quando eu fiz pós-graduação... Concorrente e parceiros, na verdade, né? Não, mas quando eu fiz pós-graduação, tinha bastante gente da área de humanas. E o pessoal de humanas, eu falo assim, cara, os advogados, eles estão brigando contra o mesmo cliente. Então, eles querem o mesmo cliente. Os dois são da área civil e os dois estão no mesmo segmento. Engenheiro, não. Engenheiro, eu posso ser de uma empresa A, vou ser de uma empresa B. Eu posso ser da área de desenvolvimento, vou ser da área de qualidade. E a gente não é concorrente. Por que a gente não troca informação? Então, a gente precisa também desmistificar a questão da engenharia. Engenheiro tem que trocar informação. Tem que viver em conjunto. Então, não é porque formou que fala tchau. Tem que estar junto. Tem que estar vivendo isso. Isso é verdade, né? Assim como você falou da filosofia, né? Porque muitos alunos, quando entram, já logo no primeiro ano, tem a disciplina de filosofia ainda, né? Aí, eles perguntam, né? Por que nós precisamos ter filosofia? Por que nós precisamos ter cultura religiosa? Mas o unisalesiano tem proporcionado, é o nosso lema também, é a formação integral do aluno. É por isso que nós temos essas disciplinas todas, apesar de que algumas são obrigatórias pelas diretrizes curriculares do MEC, né? Mas nós temos essa característica também. Então, é o que você está falando. Sai como uma formação diferenciada no mercado. Sim. E isso é bom demais. E desenvolve o senso crítico. Desenvolve o senso crítico, né? Isso é interessante de saber, viu? Eu, na verdade, eu tinha uma pergunta aqui, assim, eu não sei, a sua empresa hoje, do que era antes, hoje, quantos funcionários vocês têm no total ali? Hoje, nós estamos com mais de 200 funcionários. É, mais de 200 funcionários. Acredito que de 10% a 15% aí sejam engenheiros, né? É. Por formação. Mais ou menos isso. Por formação. E ainda assim, existe uma carência de mão de obra, né? Sim, existe uma carência de mão de obra. A gente tem vagas abertas e a gente vem buscando recursos, porque existem também projetos dentro da empresa para serem desenvolvidos e a interesse da empresa de que esses recursos tenham formação de preferência técnica. Esses projetos já prevêem um crescimento da própria indústria, né? Sim. Um crescimento da própria empresa ali. Sim. Eu até tinha uma, assim, dentro desse contexto todo, eu tinha uma pergunta a fazer, mas era para o seu pai, o Evaristo, né? Que é o fundador, junto com o seu avô, fundador da empresa ali, praticamente, né? Eu vi no mini currículo dele que está assim, ó, construtor e renovador da cultura de colaboração. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso aí, o que seria isso dentro de uma indústria, né? É, a cultura é a base do negócio em si. Perfeito. Então, quando a gente fala de cultura, é aquilo que a gente acredita, a forma como a empresa é gerenciada, administrada. Então, há alguns anos, o Júlio tinha contato com todo mundo e era fácil ele transferir essa cultura daquilo que ele e o meu avô acreditavam que a empresa é, em relação a valores, metodologia de trabalho, interação entre pessoas. Era fácil ele transferir isso. Hoje, pelo número de colaboradores, a gente já não consegue mais ter esse contato um a um nas pessoas. Então, a gente precisa disseminar essa cultura. Perfeito. E ele, como sócio fundador, né? Como CEO da empresa, tem a missão de deixar essa informação toda clara para que as pessoas consigam entender a cultura da empresa e viver a cultura da empresa. Entendi. E, além dessa questão, a questão da colaboração. Então, quando eu estou falando de uma das nossas, dos nossos pilares, da nossa forma de trabalho, é baseada em sinergia. Então, a gente precisa ter sinergia entre as áreas. A colaboração faz parte disso. Então, não é porque eu sou de uma área comercial que eu não posso falar com engenharia. Não é porque é indústria que vai deixar de entender algum processo de faturamento, por exemplo. Então, existe essa necessidade colaborativa. Perfeito. E é o dia a dia dele estar garantindo que tudo isso faça parte através da administração dele. Conforme vai crescendo, a complexidade de relacionamento também cresce bastante. Isso tem que ter um gerenciamento muito bom, né? Sim. Muito bom e integrado. Bom, Amanda, eu gostaria, se você tem alguma colocação mais que você queira deixar, eu pediria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, futuros formandos em engenharia e também para o público em geral que estará nos assistindo aqui nesse congresso internacional, né? Para que uma opção, para que eles tenham uma opção de direcionamento de sua formação profissional. Tanto, digo assim, para os alunos e para aqueles que pretendem vir a cursar engenharia. Gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, bastante contundente. O que eu posso sugerir para eles, a mensagem que eu posso passar, é a questão de oportunidades. Todos os dias nós temos oportunidades passando na nossa frente e a gente precisa identificar todas elas. Então, a minha mensagem para eles é que eles consigam identificar essas oportunidades. No mundo acadêmico, durante as aulas, nos cursos, que eles consigam identificar essas oportunidades no ambiente de trabalho e na própria vida pessoal, porque às vezes está passando uma oportunidade por você na questão pessoal e aquela oportunidade ela vai te dar chance de você se identificar e se desenvolver em alguma coisa que até aquele momento não tinha passado pela sua cabeça. E que seja aberto a tudo isso, para que eles consigam se desenvolver e alcançar o que eles desejam. Então, ninguém começa de cima, todo mundo começa de baixo e precisa se desenvolver, precisa aprender, precisa ser proativo, dinâmico em relação ao que acontece para chegar onde deseja. Então, eu mesma, apesar de eu ser filha do dono, eu não comecei na posição que eu estou. Eu passei por várias etapas da empresa e elas foram oportunidades que surgiram. Então, algumas vezes me foi perguntado, você quer? E outras vezes foi falado assim, faz. E quando me perguntavam, você quer? Eu queria. Era um jeito de aprender. Muito bem. Então, essa é a mensagem que eu posso deixar para eles, que eles consigam identificar e aproveitar isso que surge no dia a dia. E especificamente falando para a formação do engenheiro, os futuros engenheiros que estão aqui na comunidade acadêmica hoje. Logicamente que amanhã serão engenheiros. Qual o futuro você prevê para eles? Eu acho que a engenharia é uma das graduações, das profissões que está longe de ser desconstruída, está longe de sumir. Perfeito. Mas a forma de entrega dessa engenharia, ela vai mudar. Então, vai ser mais exigido desses novos profissionais o senso crítico, a capacidade analítica, a capacidade de avaliar o que a máquina está falando. Porque a gente está caminhando para um momento de inteligência artificial, a gente está caminhando para um momento de dinamicidade de informação. Então, a gente não vai mais precisar colher pessoalmente esses dados. A gente não vai mais precisar de pessoas que sejam 100% operacionais. A gente tem uma tendência a entrar numa necessidade de analistas. E é importante que eles tenham isso em mente, que eles consigam ter essa visão de que as ferramentas são importantes e eles também precisam conhecer as ferramentas. Para que eles possam aferir as informações e tomar decisões com base nelas. Porque a máquina não vai tomar decisão no nosso lugar. Essa ainda é a nossa responsabilidade. É isso que a gente fala da inovação, né? Ela vai chegando e todos os futuros engenheiros ali vão ter que se adaptar a essa realidade. Sim. Muito bem. Amanda, eu queria agradecer a sua presença aqui. Esse bate-papo bastante rápido nosso aí vai estar constando do nosso Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Vai ser em outubro agora, vai estar postado. Eu quero te agradecer por essa participação e convidar a todos também, o público em geral, os nossos alunos, para que assistam todas as palestras que estarão disponíveis, assim como o da Amanda Momesso, da Indústria de Máquinas Momesso, que traz assim uma perspectiva de atuação profissional para os nossos alunos. E o público em geral também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, professora. Obrigada, professora.